Quando eu paro um instante e começo a pensar Quando eu era sem Deus só pensava em pecar Eu era pobre e perdido, mas Jesus Cristo me achou Hoje eu tenho certeza para o céu eu vou Você que vive perdido no mundo de horror Aceita Cristo e conheça o Seu grande amor Ele é a luz do mundo, caminho da vida Ele é o refúgio em ti, oferece guarida Hoje eu tenho Jesus, Ele é meu amigo Estando pertinho dEle não corro um perigo Nele eu estou seguro, sei que não vou vacilar Estou certo que um dia com Cristo eu irei morar Você que vive perdido no mundo de horror Acenda Cristo e conheça o Seu grande amor Ele é a luz do mundo, caminho da vida Ele é o refúgio em ti, oferece guarida Ainda que tudo fale, Deus não falhará Ainda que tudo mude, Deus não mudará Hoje nós vemos promessas Hoje nós vemos promessas Sem se realizar Mas as promessas Mas as promessas divinas Nunca falharão Deus nunca falhará Deus nunca falhará E não falhará Deus nunca falhará Sua promessa é muito filme Com muita firmeza Vou nela esperar Deus nunca falhou e não falhará Sua promessa é muito firme Com muita firmeza vão nela esperar O que pedirmos a Deus, Ele nos dará Basta pedirmos com fé, pois Ele não negará Você que anda não triste, quase a desanimar Lembra que existe um Deus que nunca falhará Deus nunca falhou e não falhará Sua promessa é muito firme Com muita firmeza vão nela esperar Deus nunca falhará Deus nunca falhou e não falhará Sua promessa é muito firme Com muita firmeza vão nela esperar Deus nunca falhará Deus nunca falhará Deus nunca falhará Jesus Jesus há muito tempo Prometeu Que nas nuvens Ele vai voltar Que a alegria gloriosa há de ser Para aquele que está firme Para aquele que está firme a esperar Jesus Vida Jesus Vida 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 É tempo de você se preparar São guerras São guerras, fome, festas, pragas e tudo mais Levante os olhos para o seu Jesus virar Não sei se ainda vai demorar Não sei se ainda vai demorar Mas o certo é que Ele voltará Neste dia todos nós iremos ver Jesus em grande glória aparecer Jesus Vida Jesus Vida 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 É tempo de você se preparar São guerras, fome, festas, pragas e tudo mais Levante os olhos para o seu Jesus virar Jesus Vida 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 Mas mesmo assim eu quero lá chegar Estou procurando deixar a bagagem Sei que ela pode me atrapalhar Eu vou caminhando sem olhar atrás Na terra prometida eu vou descansar No céu há muitas moradas Na Bíblia Sagrada escrito está Por isso irmão Galó, meus amigos Se for o fiel no céu irás morar A Bíblia nos diz Que ali no céu em ruas de louco nós vamos andar Teremos os foros, todos de cristal Toda a sua glória que rebrilha lá Lá eu quero ver o rio da vida A árvore da vida eu vou contemplar Mas primeiramente eu quero ver Jesus Que morreu na cruz para me salvar No céu há muitas moradas Na Bíblia Sagrada escrito está Por isso irmão Galó, meus amigos Se for o fiel no céu irás morar No céu há muitas moradas Na Bíblia Sagrada escrito está Por isso irmão Galó, meus amigos Se for o fiel no céu irás morar Quando eu estou abatido Quase a desanimar Eu vou orar ao Senhor, meu Deus Pedir forças pra continuar Ouço uma voz que me diz Levante e comece a andar Meu coração se alega As minhas forças começam a aumentar É só pelo sangue de Cristo Jesus Que nós podemos vencer Não desanime, querido irmão Vem comigo cantar esta canção É só pelo sangue de Cristo Jesus Que nós podemos vencer Não desanime, querido irmão Vem comigo cantar esta canção O inimigo é muito asturto E tenta tirar nossa paz Mas nós devemos vencer E Ele fugirá de nós Vamos vencendo as barreiras Como o nosso general Ele é Senhor dos exércitos Nos ajuda a vencer tudo o mal É só pelo sangue de Cristo Jesus Que nós podemos vencer Não desanime, querido irmão Vem comigo cantar esta canção É só pelo sangue de Cristo Jesus Que nós podemos vencer Não desanime, querido irmão Vem comigo cantar esta canção Vem comigo cantar esta canção Quem é que há quase dois mil anos Morreu numa cruz por mim e por ti? Quem é que usou uma coroa de espinhos Sua pronta e sangrou? Quem é que abriu seus braços Para ser pregado numa rua de cruz? Quem é que abriu o caminho Que é o céu nos fundos? É Jesus O porteiro imoblado Que padeceu por meus pecados Para lhe dar a salvação É Jesus O porteiro imoblado Que padeceu por meus pecados Para lhe dar a salvação Quem é que por um dos seus homens Que beijou o seu rosto Foi traído Por apenas trinta peças de prata Foi vendido Quem é que foi desprezado E entrega os soldados Foi levado Para ser condenado E paga o preço dos meus pecados É Jesus O porteiro imoblado Que padeceu por meus pecados Para lhe dar a salvação É Jesus O porteiro imoblado É Jesus O porteiro imoblado Que padeceu por meus pecados Para lhe dar a salvação É Jesus O porteiro imoblado É pobre e miserável, é só tristeza e tudo vai se acabar. Você vai ver que a alegria é passageira, e de repente no vazio tu vai ficar. Pare e pense o que sente a doar, e está triste, lamentando sem parar. A alegria verdadeira só existe, em Jesus Cristo que morreu pra nos salvar. A esperança é perdida, se você não tem Jesus. Vive sozinho neste mundo, abandonou a sua cruz. Mas a esperança é gloriosa, se hoje você voltar. Cristo é o caminho e a vida, e hoje Ele te convida. Volta meu filho para o lar. Pare e pense o que sente a tua alma, que está triste, lamentando sem parar. A alegria verdadeira só existe, em Jesus Cristo que morreu pra nos salvar. A esperança é perdida, se você não tem Jesus. Vive sozinho neste mundo, abandonou a sua cruz. Mas a esperança é gloriosa, se hoje você voltar. Cristo é o caminho e a vida, e hoje Ele te convida. Volta meu filho para o lar. Amigo, ousa agora, preste atenção. Nesta canção, nesta canção que eu vou cantar. Pois ela, ela dá uma história tão triste De um homem que morreu por mim e por ti. Este homem que honra a Jesus, que morreu por mim e por ti. Minhas trevas foram transformadas em uma santa e gloriosa luz. Minhas trevas foram transformadas em uma santa e gloriosa luz. Amigo, Deus te ama, Ele te chama. Amigo, Deus te ama, 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 Deus te ama. Com vós suave, ternura e amor. Portanto, se estás abatido, tão triste. Não deixes de ouvir a voz do meu Senhor Este homem que eu falo é Jesus Que morreu comigo lá na cruz Minhas trevas foram transformadas Em uma santa e gloriosa luz Este homem que eu falo é Jesus Que morreu comigo lá na cruz Minhas trevas foram transformadas Em uma santa e gloriosa luz Quando o Senhor Jesus voltar Ou vai abalar O povo vai correr ou vai gritar Mas será tarde demais Hoje a porta aberta está Cristo Jesus continua a chamar Se tu quiseres um refúgio ganhar Cristo te chama a venjar A tua vida ele vai transformar E os seus pecados ele vai perdoar O teu coração ele vai alegrar E um vaso de bênção serás Os seus problemas ele vai resolver Com sua graça e com seu poder Prefe das nuvens vai aparecer Que alegria para os salvos a dizer A tua vida ele vai transformar A tua vida ele vai transformar Que alegria para os salvos a dizer A tua vida ele vai transformar E um vaso de bênção serás Os seus problemas ele vai transformar Os seus problemas ele vai transformar Com sua graça e com seu poder Prefe das nuvens vai aparecer Que alegria para os salvos a dizer 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 Que alegria para os salvos a dizer